Música Thank you very much Next participant is number 21 Jamila El Laban 51, I'm sorry, 51 Jamila El Laban Thank you very much Next participant number 52, Helen Dudnik Música Música Thank you very much Next participant is number 53 Yulia Fidunko Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Thank you very much, Olga. Next participant is number 69. Tiun Yang Tiun Yang